Em termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações aprovados pela comissão em 2019. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondências. O ofício da senhora Sandra Regina Goulart, reitora da UFMG, prestando esclarecimento sobre a ação policial nessa universidade, que resultou na detenção de pessoas suspeitas de tráfico de drogas, nenhuma delas, segundo a reitora, membro dessa comunidade universitária, reiterando a disposição de cooperar com as autoridades para o esclarecimento dos fatos e refutando informações equivocadas de órgãos de imprensa, segundo os quais a UFMG teria se transformado em local de refino e processamento de drogas ilícitas. O ofício do senhor Rômulo Tomás Perilli, diretor de operações metropolitana da Copasa MG, prestando informações relativas ao requerimento 509 de 2019. Bom dia. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 5.578, de 2018, em turno único. E 2.296, de 2019, em primeiro turno, deputada Beatriz Serqueira. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, o deputado que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre quais critérios foram adotados para a escolha da primeira etapa da liberação de recursos para obras da reforma e ampliação de escolas estaduais, e motivo pelos quais as escolas de Santa Luzia, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Itaúna, Sarzedo, Varginha, São Joaquim de Bicas, Matheus Leme, São José da Lapa, Itaberito e São João del Rei não foram contempladas nessa etapa, e se há previsão de atendimento de escolas nesses municípios citados, haja vista que carecem dos mesmos recursos. Em votação, requerimento, os deputados que concordam permaneçam como se encontra, aprovado. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, seja formulado voto de congratulações com a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais pelos 73 anos de sua criação, completados em 3 de junho de 2019. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, requerimento que seja realizada a visita à Escola Estadual Sandoval Soares, no seu segundo endereço, no município de São Joaquim de Bicas, para verificar as condições de funcionamento da unidade, tendo em vista os problemas causados após o rompimento da barragem do Corpo do Feijão, no município de Brumadinho. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja formulado voto de congratulações com o professor e escritor Afonso Guerra Baião, pela dedicada carreira no magistério e pelo brilhante conjunto das suas obras literárias. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimentos da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a visita à Escola Estadual Professor Afonso Neves, no município de Belo Horizonte, para conhecer o seu projeto político pedagógico. Os deputados e a deputada concordam, permaneçam como estão, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada a secretária de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de informações sobre quais os motivos da não inclusão do município de Santa Luzia, na primeira etapa do programa Mãos à Obra, na escola. Quais os resultados do diagnóstico de infraestrutura escolar realizado nas escolas do município? Qual a previsão de inclusão das escolas do município na segunda etapa do programa? E quais unidades seriam contempladas? Quais as obras e serviços serão realizadas nas escolas do município, com base no que foi constatado no diagnóstico da infraestrutura escolar e se há previsão de construção de novas escolas no município? Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como estão, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja formulado o voto de congratulações com o movimento de luta Procreches, pelos 40 anos de sua fundação, completados em 20 de outubro de 2019. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como estão, aprovado. Passa a palavra para o deputado Beatriz Serqueira. Vice-presidente, professor Betão, é um último requerimento da minha autoria, para o senhor colocar em votação, a realização de uma audiência pública para debatermos as condições do Instituto do IFET, em Ribeirão das Neves. Então, entendendo aqui o requerimento da deputada Beatriz, deputados e deputadas concordam, permaneçam como estão, aprovado. Devolvo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Requerimento do deputado Célia do Citrocel, requer à Secretaria de Estado da Educação um pedido de informações sobre o programa de governo Mãos à Obra na Escola e os motivos pela não inclusão das 22 escolas sediadas no município de Santa Luzia, em especial as escolas estaduais Lafayette Gonçalves e Wilson Diniz Filho, na primeira etapa do programa, bem como manifestação de possibilidade de inclusão, ainda na primeira etapa ou, no mínimo, na segunda etapa do programa, também informações dos diagnósticos de infraestrutura escolar, realizados por técnicos da Secretaria de Educação das escolas no município de Santa Luzia. Os deputados que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, requer que seja encaminhado à CEPLAG e à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para solicitar a destinação de veículo que possa atender às demandas existentes na Secretaria Municipal de Educação no município de Fortuna de Minas, como a maioria dos recursos do município são externos, há uma grande dificuldade para a aquisição de materiais e equipamentos que não venham através de governo estadual. Em votação, requerimentos, deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja encaminhado à CEPLAG Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para a liberação de recursos para a escola estadual, prefeito Celso Vieira, no município de Eliodora, destinado à realização das obras de que necessita, conforme termo de compromisso, assinado e homologado. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Sejam todos os nossos convidados e convidadas muito bem-vindos e bem-vindas. Nós procederemos com a participação de vários deputados que trouxeram a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a apreciação de votos de congratulações, solicitando felicitações em relação a iniciativas diversas. A dinâmica normal das comissões permanentes aqui da Assembleia Legislativa é a aprovação do requerimento e o envio. A própria mesa diretora da Assembleia promove o envio desses votos de congratulações. Então, era uma dinâmica, depois de votada, já encaminhada e, possivelmente, vocês receberiam pelo correio os votos de congratulações. Mas nós estamos numa comissão que discute assuntos que são de extrema relevância para o país, para o Estado e para os nossos municípios. Quando um deputado traz um pedido para aprovação de votos de congratulação, é um reconhecimento. É um reconhecimento. E nós estamos numa tarefa muito intensa de valorizar as iniciativas e valorizar tudo o que nós fazemos. Não basta resistir, não basta denunciar. Tem gente boa, fazendo muita coisa importante, que valoriza a educação pública, seja ela básica, seja de nível superior. Daí a iniciativa da nossa comissão. Foi um requerimento conjunto e votado de forma unânime por esta comissão. para que nós possamos fazer este momento que possa celebrar com vocês o reconhecimento do trabalho que vocês fazem e que nós possamos fazer a entrega daquilo que seria simplesmente enviado, mas que nós pudéssemos fazer esse momento coletivo e de reconhecimento pelo trabalho. Então, alguns deputados, nem todos que aprovaram votos de congratulações, nós estamos entregando hoje, porque nós não queríamos fazer uma coisa corrida, mas que pudesse valorizar cada um. Então, nós somos hoje um grupo de deputados. E depois, marcaremos outras reuniões em que nós possamos entregar mais votos de congratulações. E nós teremos sempre votos de congratulações, porque nós temos muita gente que trabalha bastante em defesa das questões relacionadas à educação. Então, acho que é também tarefa dessa comissão cumprir essa etapa de dizer para as pessoas o que vocês fazem, o que vocês fizeram e a disposição desse processo coletivo que nós temos. Então, agradeço primeiro, em nome da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, todos os deputados e deputada que trouxeram essa comissão, essa pauta, porque foi esse processo de reconhecimento da comissão, de reconhecimento de vocês, que possibilitou que nós possamos estar aqui hoje nessa celebração. Eu preciso só informar uma questão, previamente, que nós estamos com uma reunião extraordinária do plenário marcada para votação de projetos. Então, nós vamos seguir a nossa audiência. Quando for o momento de votação no plenário, eu queria pedir a compreensão de vocês para que nós possamos fazer uma rápida, suspender rapidamente os nossos trabalhos, para que os deputados possam votar. É aqui ao lado. e a gente retorna e dá continuidade, está bem? Porque, para possibilitar que os deputados também tenham condições das suas votações lá no plenário. Bem, eu posso fazer um a um? Eu acho que se for, eu estou na frente, você me põe para trás. Eu te põe para trás um pouquinho. Enquanto a minha assessora, eu volto. Está bem. Foi eu na frente. Eu vou para o... O Fernando está aqui? Está aí. Eu vou ser o Cleide, o Fernando e o Betão. Eu não tenho ninguém hoje. Eu não peço hoje, não. Cadê o do Betão? Presidente, pela ordem... Sim, pela ordem, deputado Duarte Becher. É. Senhora Presidente, deputada Beatriz Serqueira, deputados Fernando e professor Cleiton, homenageados e homenageadas aqui presentes, a deputada Beatriz, em reunião conosco, fez a presente proposta de nós, podemos, ao invés de os senhores e senhoras receberem pelo correio, virem à Assembleia e receberem pessoalmente. E eu queria deixar aqui consignado, presidente, os parabéns para a vossa excelência, tão pouco tempo à frente da comissão, e essa é uma atitude que a Casa deveria seguir. As homenagens, quando feitas às pessoas em vidas e presencialmente, elas valem muito mais. É do conhecimento de todos que a legislação faculta que nós, vereadores, deputados, federais, possamos homenagear muito especial às pessoas que já faleceram, dando-lhes o nome de ruas, prédios públicos, obras, mas essa homenagem, ela é muito especial, porque ela tem a cara, como diz vossa excelência, do momento que nós precisamos modificar. O amor tem que falar mais alto, o carinho, o respeito, a admiração, e quando ele está à frente e esses atributos estão à frente, não tem erro, eu sei que não tem erro. Então, eu só queria deixar consignado, no início dos trabalhos, a vossa excelência, pelo dinamismo, a ideia de ter proposto, dessa forma, homenagear aqueles e aquelas que merecem o nosso carinho, o respeito e a admiração pelo que fazem, especialmente em favor da educação. Nos últimos quatro anos, eu presidi a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e o tema que mais foi debatido naquela comissão foi a educação, muito especial, a educação das pessoas com deficiência, o desrespeito, a falta de organização, a falta de apoio dos governos, de uma forma geral, e a gente quer levar para a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência essa ideia aqui plantada na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, lá também, eu quero dizer que nós vamos praticar essa ação, respeitando e valorizando as boas ações. Ficam registrados os parabéns à vossa excelência, e toda proposta de homenagem eu vou assinar, porque é muito válido, e isso é muito importante para a casa e para quem recebe muito especial. Parabéns, senhora, pela condução dos trabalhos. Obrigada, deputado. Nós vamos, então, começar. Nós aprovamos o requerimento 740, de autoria do deputado Fernando Pacheco. O requerimento tem o seguinte conteúdo. Requer seja formulado o voto de congratulações com os alunos e professores do Cefete, Unidade Leopoldina, pela participação na Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, realizada na USP, especialmente pela apresentação de importante pesquisa sobre identificação de fake news na internet. Então, nós contamos aqui com o professor do Cefete Minas, Samuel da Costa Alves, Basílio, professor também do Cefete Minas, da Unidade Leopoldina, João Gabriel Rocha Silva, o aluno do Cefete, Davi Guerra do Nascimento, e o aluno Antônio Leme Novaes Ferreira, os quatro aqui presentes na nossa audiência com convidados. Então, eu passo agora a palavra ao deputado estadual Fernando Pacheco para as suas considerações. E, após as considerações, deputado, nós faremos a chamada dos nossos homenageados para que o senhor, juntamente com a presidenta, se o senhor permitir, nós possamos fazer a entrega do voto de congratulações. É com o senhor a palavra. Bom dia a todos que estão nos assistindo, a todos que estão aqui presentes, àqueles também que nos assistem pela TV Assembleia. Bom dia especial aos alunos que estão sendo reconhecidos aqui por essa homenagem. Bom dia aos deputados do Arte Bechim, professor Cleiton, a presidenta Beatriz Serqueira, nosso amigo professor, deputado Betão. E eu queria dizer, Beatriz, em poucas palavras, que é um momento muito importante, até para uma questão de reconhecimento das minhas origens. Digo para todos, aqueles que ainda não me conhecem, que eu sou um ex-aluno de escolas técnicas, eu me formei no Senai em ajustagem mecânica, depois eu fiz CTU em Juiz de Fora, que hoje é o IEF Sudeste, eu fiz o curso de edificações, e hoje eu estou deputado. Então, eu digo para vocês que esse caminho pode levar vocês a conquistas muito maiores, porque, nas minhas limitações, eu consegui crescer e chegar a me transformar num deputado, por que não vocês irem até mais longe? Haja vista que a geração de vocês é muito mais antenada, muito mais dinâmica e muito mais visionária, digo eu, pela quantidade de condições melhores até que vocês têm, mas também muito pelo mérito de vocês de insistirem em condições que são, às vezes, contrárias ao desenvolvimento. E vocês ainda nos mostram que isso é uma fonte de reação. E aí eu digo, numa simples análise pessoal, que, num cenário nacional ou estadual, como queiram, ou até municipal, a gente enfrenta o que nós estamos enfrentando de expectativas ruins, falta de recursos, a gente, tendo esse diagnóstico nocivo, a gente consegue encontrar esperança ao ver certas ações. Então, isso nos dá um alento para termos as forças recobradas e lutarmos para reagir a uma situação de prejuízo que se instalou no nosso país, no nosso Estado e nos nossos municípios. E esse momento que vocês propiciaram a nós estarmos homenageando vocês é um ato de resistência, é uma resistência ao corte de recursos nas pesquisas, na educação, é uma resistência à inércia do comodismo, de continuar do jeito que está, porque está ruim, mas está bom. Então, tudo isso, para nós, é uma questão de condicionantes para seguirmos com critérios de mudar o cenário, porque essa Casa de Leis, o Poder Legislativo, ele se preocupa primordialmente com o futuro. Nós não estamos aqui discutindo o que já aconteceu ou o que está sendo posto em prática num momento de acompanhar exatamente essa prática. Nós estamos aqui já pensando no futuro. E esse futuro, ele muitas vezes é decidido aqui nessa Casa de Leis, seja fiscalizando, fazendo leis e também reconhecendo o trabalho da sociedade como os instrumentos de audiência pública, que muito bem foi elaborado por essa comissão, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, na qual eu não pertenço, mas fiz um requerimento e foi acolhido para reverenciar o Cefete de Leopoldino, o professor Samuel, o Davi, o Antony e o professor João Gabriel também, que ajudou. Não pôde estar aqui. Então, leve o meu abraço para eles e a homenagem a ele também. E esses trabalhos científicos, eles são um momento, assim, de ápice para uma transformação, porque nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Nós não podemos ter esse aparato todo. Hoje, o celular, ele não é mais um celular, ele é um computador nas nossas mãos. Então, nós temos que usar a tecnologia para minimizar os danos e potencializarmos os ganhos. E quando os alunos e os professores do Cefete de Leopoldina trouxeram para uma discussão na USP de um combate, de um enfrentamento ao fake news, nós, da esfera política, somos muito gratos para não ter os engodos e os enganos de uma falsa informação, de políticos mentirosos, de pessoas que surfam uma onda e se elegem em cima de mentiras. Então, nós temos muito agradecer a vocês, creio que a todos que vão ser homenageados, cada um na sua dinâmica, mas eu, especialmente, quero render todas as homenagens ao Cefete de Leopoldina, ao professor Samuel, ao João Gabriel, aos alunos Davi e Antony, que fizeram esse trabalho, assim, naturalmente, em função do que eles enxergam, e estando de fora do processo político, que é muito importante, que, às vezes, quem está fora chega muito melhor do que quem está dentro do processo. Isso tudo, para finalizar a minha fala, presidente, eu acho que isso favorece muito as instituições públicas, aos agentes políticos, e, principalmente, ao nosso sistema burocrático, que pode se desburocratizar um pouco, que pode ser mais eficiente, e que pode prestar melhor qualidade de serviços à sociedade. Então, meu muito obrigado a todos os homenageados, meus parabéns, inclusive, e, em especial, atenção ao professor Samuel, ao João, ao aluno Antony, ao aluno Davi, que fizeram a diferença e me orgulharam muito, por ser daquela região, de estar trazendo aqui para a região central uma solução vinda do interior, porque, às vezes, o interior é muito esquecido, mas as grandes soluções podem estar partindo de lá, podem estar saindo de lá, e nós temos que ter a equidade de tratar todas as regiões igualmente, tanto a região central, tanto a região mais populosa, quanto a região do interior, menos favorecida e, muitas vezes, esquecida, sem uma assistência médica, sem escola, sem transporte. Então, isso tudo nos faz ter um incentivo enorme para continuar a nossa caminhada em busca da valorização da região, do interior, da educação e dos jovens, que os jovens, eles não são mais uma condição de um futuro, eles já são a realidade e as nossas garantias para um futuro que virá. Então, muito obrigado a todos os homenageados, parabéns a todos vocês. Eu agradeço, presidenta Beatriz Serqueira, essa ideia brilhante de homenageá-los de forma mais enfática, porque vocês merecem todas as homenagens e espero que muitas outras virão, e eu tenho certeza que virão, continuem nesse caminho que o Brasil está precisando é disso, de menos discussão e mais ação. E vocês nos estão dando um exemplo muito bom para nós mesmos seguir e falarmos de discutir e ir para o campo das atitudes, da ação e resolver os problemas. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigada, deputado. Lembrando que, no caso desta pauta, deputado Fernando Pacheco, nós temos um requerimento de audiência pública aprovado para que nós possamos fazer esse debate em conjuntos, já aprovado aqui na nossa comissão. Eu queria, então, convidar, só que eu vou pedir para que venha aqui à mesa, para que receba do deputado e de todos nós da comissão, queria convidar o professor do Cefete, unidade Leopoldina, Samuel da Costa Alves Basílio, para vir aqui à mesa. Eu sei que foi sugerido para que nós fizéssemos aqui embaixo, mas eu não queria fazer uma entrega individual, então, toda a comissão vai participar de todas as entregas. Acho que fica mais robusto. por favor, venha à nossa mesa. A gente sempre tira uma foto. Muito obrigado. convidar o aluno do Cefete, Unidade Leopoldina, Davi Guerra do Nascimento. Parabéns. 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 É bom dar homenagem para a aluna. Estou me sentindo uma professora. Convidar o Antony Leme, Novaes Ferreira, aluno do Cefete Unidade Leopoldina. É bom dar homenagem para a aluna. E levem, por gentileza, o nosso abraço também, os votos de congratulações ao professor João Gabriel Rocha Silva, professor do Cefete Unidade Leopoldina, que, motivo de força maior, não pôde estar conosco fisicamente nesse momento. Eu acho que talvez nós pudéssemos entregar todas as homenagens e depois abrir a fala aos nossos convidados. Pode ser? Nós vamos agora passar a palavra para o deputado estadual Duarte Bechir. O deputado apresentou o requerimento 103-2019, que foi aprovado por essa comissão. Requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Jerônimo Rodrigues da Silva por sua posse como presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF, e com os demais membros da nova diretoria executiva desta entidade. Quem vai receber a homenagem representando os votos de congratulações para o Jerônimo Rodrigues da Silva e quem o representará aqui nessa nossa homenagem é o Kleber Gonçalves Glória, reitor do IFMG. Passo a palavra, então, ao deputado Duarte Bechir. Senhora Presidente, senhores deputados, ilustres convidados, homenageados e todos aqueles e aquelas que estão também através da TV Assembleia nos vendo, acompanhando os trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, também os servidores da casa. O CONIF, que congrega essas outras representações, é da mesma forma como cada uma delas muito importante no processo. E a alegria e o prazer de homenagear o Conselho, um pouco de cada uma das suas células também são homenageadas neste momento. Então, eu quero aqui parabenizar ao Jerônimo Rodrigues da Silva pela posse, mas agradecer, da mesma forma, ao Kleber pela presença, que leve aos demais membros da direção do CONIF, os nossos votos de parabéns. Não só os votos de parabéns, mas a certeza de que, tanto aqui na Comissão de Educação, quanto lá na Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, quanto na nossa atuação como deputado estadual, estaremos à disposição, parceiros, para discutir, apoiar as ações necessárias para o bom desenvolvimento do trabalho. Conte sempre conosco. Parabéns pela posse e desejamos muito sucesso aí no mandato. Só isso, presidente. Obrigada, deputado. Então, Kleber, venha, por favor, à mesa, com o nosso convidado, para receber, estou da Comissão e do deputado Duarte Bertiro, o voto de congratulações. Presidente, vou ficar de seu lado aqui, deixei de ficar o meu negócio, para ser informado, né? Agora, até com a mão aqui também, porque eu acho. Só de cara, eu não tenho perdido o dado aqui, não fica com você aí. Tá bom. Aí, vem a porta. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá bem. Agora, que esse negócio vai sair correndo, vamos começar a aula. Isso, presidente. A gente é apresentado a toda a calma. Você é para quem vai falar. É, pode pegar para mim. Você não vai ganhar. Não tem problema. Muito obrigado. Não fica aqui. Aqui, ó. Então, se dá um abraço, o pernório, o parabeniza, viu? Então, você não vou nesse momento. Ele merece para quem. Parabéns. Nosso abraço. Nós vamos agora... Nós vamos agora fazer o nosso voto de congratulação com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, pela realização da 20ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Foi um requerimento 1639, de 2019, de autoria dos deputados Betão e professor Cleiton e da deputada Beatriz Serqueira. Quem vai representar o presidente da Confederação, o Heleno Manuel Gomes Araújo Filho, é a Fátima Aparecida da Silva, secretária-geral da Confederação. Eu passo a palavra agora para o deputado professor Cleiton. Vai fazer as considerações. Bom dia, presidenta. Bom dia, deputado Betão. Bom dia a todos aqueles que se encontram como convidados para serem homenageados nessa manhã, os familiares, a todos os servidores dessa casa. Quando nós votamos a aprovação dessa justa homenagem à Confederação, no momento histórico, eu falo que é o momento histórico, é o momento onde nós precisamos homenagear mesmo aqueles que estão no cotidiano, no dia a dia, por conta de todos os ataques que nós temos acompanhado, que a educação pública vem sofrendo. Aqueles que estão aqui, todos estão envolvidos, direta ou indiretamente, na luta por uma educação pública de qualidade, inclusiva, e por isso, muito mais do que uma homenagem, é dizer que essa comissão, através dos três deputados aqui que ofereceram essa homenagem, estão atentos na defesa da nossa educação pública, que precisa, de fato, de uma coluna dentro da nossa sociedade, de defesa da mesma, que parta dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos diretores, de homens e mulheres públicas, para que esses ataques sistemáticos, eles sejam freados, porque, senão, daqui a pouco, não ficará nada de educação pública. A gente percebe, claramente, que existem golpes sendo tramados contra a nossa educação. Eu convoquei, deputada Beatriz Sequeira, uma audiência pública para a gente discutir o que vai acontecer com a FEMIG no Estado, que querem transformar a FEMIG em OS. Eu não tenho dúvida que é apenas um passo para que, daqui a pouco, esse tipo de ataque venha também em relação à educação. Mas eu quero dizer que isso, se depender da gente, não irá acontecer. Muito obrigado. Obrigada, professor Cleiton. Com a palavra, Betão, que é o nosso vice-presidente da comissão. Bom dia a todas e todos. Deputada Beatriz, deputado professor Cleiton. Eu estou meio disperso aqui hoje, porque estou para ser vovô daqui a pouco. Nós estamos acompanhando, mas lá em Juiz de Fora. Estamos acompanhando um quarto à distância. É, um pouco à distância. Mas acho que é, nós fizemos questão de estar assinando junto esse voto de congratulações a todos que estão recebendo aqui hoje, em especial a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que tem feito um enfrentamento nesse período que nós estamos vivendo, onde nós temos um ministro da Educação que não gosta dos educadores, que não gosta da educação, que ataca a todo momento e sempre que possível estudantes e professores e professoras, trabalhadores de educação, sem educação, e um governo que vai tentar a todo modo se livrar das universidades federais, dos institutos federais, numa política de entrega do patrimônio público brasileiro. E, nesse momento, os sindicatos, as federações, os sindicatos de trabalhadores da educação, as federações e confederações, como a CNTE, têm uma importância gigantesca. Há já visto, inclusive, a grande greve que foi convocada pela CNTE esse ano, 15 de maio, que acabou envolvendo também os estudantes em função do corte de 30%, o contingenciamento, que eles chamam, de 30%, que foi feito na educação pelo atual ministro, que é, na verdade, como ele mesmo declarou, uma forma de chantagem para poder aprovar a reforma da Previdência. Quem sabe, segundo ele, se aprovar a reforma da Previdência, devolveria o dinheiro para as universidades. Então, nós temos que dar, no meu entendimento, todo apoio às entidades que estão fazendo essa luta para que nós possamos avançar e não retroceder nesse momento que nós estamos vivendo no país. Então, queria parabenizar a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Ensino e a todos que aqui também estão recebendo hoje os votos e congratulações. Obrigado. Obrigada, vice-presidente. Nós assinamos conjuntamente esse requerimento, eu, deputada Beatriz, professor Cleiton, em Betão. A CNTE faz, há 20 anos, uma Semana Nacional de Defesa e Promoção da Educação Pública, trazendo temas extremamente relevantes ao debate da educação, desde o financiamento, a valorização dos seus profissionais, a gestão democrática. Enfim, a CNTE cumpre um papel estratégico fundamental no nosso país. nós tivemos um mês de maio de lutas, mas a CNTE faz essa luta todos os anos, todos os anos, convocando uma greve nacional em defesa das pautas da educação. Notadamente, em 2017, foi uma greve nacional da educação, convocada pela CNTE, que nos possibilitou derrotar a reforma da Previdência proposta, à época, pelo governo legítimo do Michel Temer. Foi um processo importantíssimo de luta e de mobilização. Então, é com muito prazer que eu convido a secretária-geral da CNTE, Fátima Silva, para receber essa congratulação e registro da minha presença, Marilda de Abreu, que é diretora do Sindicute, também é da direção executiva da confederação. Poderia subir junto, Marilda? Mais mulheres nessa mesa aqui, para a gente dar um... Na verdade, nós vamos ficar em maioria, que é o que nos importa, ficar sempre em maioria às mulheres. Pedagógico, estudantes, depois a gente conversa sobre isso, sabe? Mas, com o devido respeito e parceria aqui com os nossos deputados, é um prazer recebê-las. Ainda para um registro da comissão, queria chamar a coordenadora-geral do Sindicute, que é o sindicato filiado, base da nossa confederação aqui no Estado, Denise Romano. Só mais uma palavra. bem, dando sequência às nossas congratulações, nós vamos agora para o requerimento 1482 de 2019, de autoria da deputada estadual Beatriz Serqueira, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Dinei Lennon de Paulo, diretor da Escola Estadual Davi Campista, localizada no município de Poços de Caldas, pelo excelente trabalho como diretor da escola, que tem indicadores do PROEB em língua portuguesa e matemática, acima da média nacional e da média do Estado. O que me motivou a apresentar esse requerimento aprovado pela nossa comissão é a tarefa de ver professoras, auxiliares de serviço, pedagogas, assistentes técnicos, vícios diretores, diretoras de escola, diretores de escola, fazendo um trabalho no dia a dia de excepcional interesse para a comunidade escolar. E, muitas vezes, esse trabalho, no montante do que nós vivemos no Estado, dos problemas, esse trabalho acaba sendo invisibilizado. Eu já estive na escola Davi Campista para atividades com a comunidade, não especificamente com questões relacionadas à educação, mas eu sei que a escola é uma escola que tem um protagonismo do investimento nas discussões de arte e cultura para os seus estudantes. É uma escola cuja gestão diuturnamente trabalha para a melhoria da sua infraestrutura, de modo a dar condições cada vez melhores ao pleno trabalho para o qual a escola tem a sua finalidade. Se eu sabia tudo isso, como é que a gente transforma isso em algo mais coletivo? Aí veio a ideia dos votos de congratulações. É preciso valorizar as pessoas que fazem muito por educação pública. Ao dizer isso, eu não quero tirar o Estado da sua responsabilidade, porque dizer da gestão excelente que o diretor Dinei faz, não isenta o poder público de fazer os investimentos necessários, tanto na infraestrutura, como na respeito à autonomia da gestão democrática, quanto na valorização dos profissionais da educação. Mas nós estamos vivendo um momento obscurantista. É como se a educação pública nada fizesse e fosse responsável por inúmeros problemas das quais ela não é responsável, mas ela é parte importante que tenta lidar e superar esses momentos que nós estamos vivendo. Então, Dinei, foi uma honra propor e agradeço aos meus colegas a aprovação desse voto de congratulações, considerando a importância da sua gestão. Antes de eu chamar o professor Dinei, concedo a palavra ao deputado professor Cleto. Eu queria saber quem é o professor Dinei. Professor, é uma honra conhecê-lo aqui. Durante oito anos eu fui professor em Poste de Caldas. Lecionei em três instituições particulares de ensino e eu fazia parte de um grupo de professores no WhatsApp quando estava em Poste de Caldas, quando do ocorrido naquele momento em que a Escola Davi Campista se tornou um símbolo de resistência, de luta para o Estado de Minas Gerais. Eu sei o quanto o senhor foi julgado, eu sei o quanto o senhor foi atacado, eu acompanhei de longe também a defesa que o senhor recebeu e o apoio que o senhor recebeu de educadores e de alunos que reconheciam o seu trabalho e reconheciam o seu exemplo. Eu sempre digo que muito mais do que aquilo que a gente ensina em sala de aula, nós educamos pelo exemplo e o senhor foi um exemplo de um bastião de resistência, lembrando até naquele momento uma canção que foi entoada por vários artistas brasileiros que dizia ninguém tira o trono de estudar, ninguém é dono do que a vida dá e nem me colocando numa jaula de aula eu vou parar de resistir. E o senhor não permitiu que naquele momento a sua escola se transformasse numa jaula de aula, mas numa escola que se tornou para o estado de Minas Gerais e para a nossa região do sul de Minas, eu sou de Varginha, professor, um exemplo do que nós podemos fazer através de uma educação que não se rende aos poderosos, que não se submete aos interesses econômicos, mas transformando acima de tudo David Campista num espaço de humanização escolar e num espaço onde os alunos através do seu exemplo aprenderam muito que eles podem ser protagonistas da história. Então, é uma honra conhecê-lo, pena que eu não pude conhecer naquele momento, mas a providência que nós nos conhecêssemos aqui nessa assembleia, nessa manhã e pela felicidade da homenagem emprestada pela deputada Beatriz Serqueira, sinta-se homenageado por mim também. Obrigado. Obrigada, professor Cleiton. Então, convidar o professor Dinei, diretor da Escola da Vicampista, para receber os seus votos de congratulações. Aplausos. Dando continuidade, eu queria convidar para compor a mesa aqui conosco o prefeito municipal de Minas Novas, Aécio Guedes Soares, está aqui conosco. Prefeito, bem-vindo. também o vereador Ciro Borges dos Santos, da Câmara Municipal de Minas Novas. E a Fátima de Lourdes Martins, vereadora de Minas Novas. Aplausos. 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 Nós vamos proceder agora ao requerimento que ele é de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requerimento 2.627, requer que seja formulado o voto de congratulações. Eu estava falando votos, estava entregando muitos votos, é um voto só, viu, gente? Voto de congratulações com o senhor Adalgísio Gonçalves Soares, professor de matemática da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, escola localizada em Minas Novas, e com os alunos do nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio da referida escola, pelas conquistas alcançadas na edição brasileira da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras 2019. O professor Adalgísio veio acompanhado do Erick Martins Soares, aluno do nono ano da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, do Gabriel Lopes Fernandes, aluno do nono ano da escola, João Gustavo Mota Barbosa, João Pedro Avelino Lemos Fernandes, Thaís Pereira Carvalho, Vitor Samuel de Oliveira, todos alunos e alunas do nono ano da escola, Ítalo Pereira de Assis, Geisibel Alves Silva, Geisilene Alves Silva, Cassandra Lopes César, e Chayane Soares, todos alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Professor Costa e Silva. Essa homenagem surgiu quando eu soube a Adalgísio de uma vaquinha. Vamos aproveitar e fazer a propaganda correta dela, quem sabe. Pelas redes sociais, pelo Facebook, o professor celebrou que a escola participava pela primeira vez da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras com duas turmas, o nono ano do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio. Por essa participação, foram conquistadas quatro medalhas de ouro, não é isso? Estadual e nacional, com o nono ano, e ouro estadual e prata nacional, com o terceiro ano. Diante desse resultado, dessas medalhas na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, eles foram convidados para fazer parte da delegação brasileira para disputar a etapa mundial da Olimpíada, que ocorrerá em Tauã, 4 a 8 de agosto. E, neste momento, alunos, escola, professores, estão numa batalha para terem condições de participarem dessa etapa mundial. tem coisas boas que a gente pode mostrar ao mundo. Os nossos alunos e o trabalho do professor e da escola é um exemplo concreto disso. O mundo pode olhar para o Brasil vendo iniciativas positivas, propositivas e importantes, como essa que nós estamos fazendo a homenagem nesse momento. Eu quero, antes, professor, socializar com o senhor e com toda a escola e com o município, todo presente aqui conosco, que eu já encaminhei à secretária de Estado da Educação formalmente essa informação, caso a secretaria não soubesse dessa importante conquista, do importante convite feito, e a minha solicitação de que a secretaria de Estado da Educação pudesse promover a ida da delegação de Minas Novas, representando Minas Gerais, dentro da delegação brasileira, à Olimpíada nessa etapa mundial em Tauã. Então, vamos nos esforçar para que a secretária possa atender o nosso pedido e que nós sejamos engrandecidos com essa representação de vocês nessa etapa mundial. Então, é uma grande honra estar com vocês aqui, fazendo essa justa homenagem. Então, gostaria de chamar o professor Adalgísio Gonçalves para receber o seu voto de congratulações. Aplausos Obrigado. Está dando certo aí? Eric Martins Soares, aluno do nono ano da Escola Estadual Presidente Costa e Silva. Por favor, vem receber seu voto de congratulações. Obrigado. Gabriel Lopes Fernandes, aluno do nono ano da Escola Estadual Presidente Costa e Silva. Obrigado. 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 Pessoal, conforme nós combinamos, a gente vai suspender um pouquinho para que nós possamos votar. Vocês fiquem aqui, nos esperam. Nós vamos votar e voltamos. O plenário reabri para votação. Nós vamos retornar ao plenário para votar, está bem? Peço antecipadamente desculpas por essas interrupções, mas faz parte das nossas atividades legislativas. Nós estávamos, no momento de homenagear, através do requerimento 2627, de 2019, nós já homenageamos o professor de matemática da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, da UGIS e Gonçalves, e estávamos homenageando os alunos pelas conquistas alcançadas na edição brasileira da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, 2019. Nós já homenageamos o professor Adalgísio, o Eric e o Gabriel, que são alunos do nono ano da escola. Queria convidar os vereadores, o prefeito, para retornarem também à mesa, por gentileza, e convidar o aluno do nono ano da escola estadual, o presidente Costa e Silva, para receber o seu voto de congratulações da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, João Gustavo Mota Barbosa. Obrigada. 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 Agora, também aluno do nono ano da escola estadual Presidente Costa e Silva, João Pedro Avelino Lemos Fernandes. Obrigada. 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 Aluna do nono ano da escola estadual Presidente Costa e Silva, Thais Pereira Carvalho. Obrigada. Obrigada. registrar e agradecer a presença nesse momento da entrega do voto de congratulações aos alunos da Escola Estadual Presidente Costa e Silva do deputado Jean Freire estou te colocando como professor do deputado Jean Freire Vitor Samuel de Oliveira Rodrigues aluno do nono ano da Escola Estadual Presidente Costa e Silva Aluno agora nós vamos para o ensino médio agora é o aluno do terceiro ano da Escola Estadual Presidente Costa e Silva Ítalo Pereira de Assis Aplausos 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 Aluna do terceiro ano da Escola Estadual Presidente Costa e Silva Jezebel Alves Silva Aplausos Aplausos Agora a aluna do terceiro ano da Escola Estadual Presidente Costa e Silva Rogê Zilene Alves Silva Aplausos 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 Obrigada. Terceiro ano da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, Cassandra Lopes César. Terceiro ano da Escola Estadual Presidente Costa e Silva. Obrigada. Bem, dando sequência à nossa audiência de convidados, nós acabamos de entregar, deputado Jean Freire, voto de congratulações ao professor e aos alunos do nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio, da referida escola. Quer referir de escola, porque estou lendo o requerimento, é da Escola Estadual Presidente Costa e Silva pela conquista alcançada na edição brasileira da Olimpíada Internacional Matemáticas Sem Fronteiras 2019, na etapa brasileira. Eles foram convidados a comporem a delegação brasileira para a etapa mundial em Tauã, de 4 a 8 de agosto de 2019. Então, é um reconhecimento na nossa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, assim como reconhecemos o trabalho dos professores e alunos do Cefete Minas Unidade Leopoldina pelo trabalho apresentado na Feira Brasileira de Ciência e Engenharia realizada na USP. Também reconhecemos o trabalho do diretor de escola, da Escola Davi Campista, em Poços de Caldas, o Dinei, que também recebeu aqui o nosso voto de congratulações. Também recebeu o nosso voto de congratulações o reitor do Instituto... Na verdade, veio o Kleber, Gonçalves Glória, reitor do IFMG, exatamente sendo congratulado pela posse do Conselho Nacional das Instituições da Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Também foi congratulada a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação pela realização da 20ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Essa audiência de convidados é uma iniciativa da nossa comissão, na perspectiva de valorizar todas essas iniciativas, trabalhos desenvolvidos por alunos, professores, professoras, também por entidades de classe que fazem uma justa luta em defesa e valorização da educação. Então, antes de convidarmos os nossos homenageados para uma breve saudação, passo a palavra para o deputado Jean Freire, para suas considerações também. Muito obrigado, deputada Beatriz, obrigado, deputado Betão, grande educador também, sempre bom lhe ver aqui, vocês dois têm sido gratas surpresas aqui nessa casa, já era de se esperar, gente, vendo a formação que vocês tiveram, a Beatriz a gente já conhecia mais aqui de perto, estava sempre aqui presente, mas também sabemos um pouco da sua história, como vereador em Juiz de Fora, muito feliz mesmo de fazer parte dessa bancada com vocês. Cumprimentar aqui o grande companheiro e amigo, vereador Ciro, muito obrigado por estar aqui presente, em seu nome eu cumprimento toda a mesa e em nome dos estudantes de Minas Novas, daquela conhecida como mãe do Vale de Jequitonha, que é a cidade de Minas Novas, é a nossa mãe, todas as cidades dali foram frutos dessa cidade, eu cumprimento a todo o público aqui presente. Dizer a vocês que eu estava ali em outra reunião, já muito pré-agendada, e quando eu vi chamar o primeiro aluno de Minas Novas, eu falei, não posso deixar de ir lá, e vim correndo aqui estar com vocês. Eu que estive na última semana duas vezes na cidade de Minas Novas, na belíssima festa de Nossa Senhora do Rosário, e para acompanhar também lá a entrega dos títulos de regularização fundiária, e vi muito bem lá, não foi a primeira vez que eu vi a faixa de vocês estendida, pedindo ajudas para ir representar Minas, mas especificamente o Vale do Jequitonha. Parabéns a vocês, parabéns a vocês. Essa, Beatriz, é um pequeno sinal que tem um valor imenso do que o Vale do Jequitonha é capaz. Uma região que, ao longo da história, eu sempre pauto isso, e uma região que ficou conhecida por muitos, isso já é falado e falado e falado, mas é muito bom repetir, para que entre na cabeça das pessoas, que é a região da miséria, a região da pobreza, e é uma inverdade, é uma inverdade, é uma região muito explorada, muito empobrecida, de um povo empobrecido. A região é muito rica, mas de um povo empobrecido. Parabéns a vocês. Nós tivemos um grande matemático na região, que foi o Doenzo, que talvez muitos aqui conheceram. O bispo daquela região foi pároco, na minha cidade, em Itaubim, depois foi bispo da diocese de Araçuaí, Minas Novas faz parte dessa diocese. Doenzo veio da região de Brecha, no norte da Itália. Doenzo era um grande matemático, fazia cálculos e ele nos chamava para mostrar os cálculos, ele já calculava quanto seria a população do mundo em tal ano e se iria ou não faltar alimento se continuasse com a projeção que ia das monoculturas, dos crimes ambientais. E eu não me esqueço de uma frase, e eu uso ela muito na política, de uma frase que tinha num livro de matemática de Doenzo. Doenzo, nunca pergunte o que farei da matemática, espero e verá o que a matemática fará de você. Doenzo cravou isso. Então, eu muito pego essa frase e passo ela para outros temas. Parabéns para vocês, estudantes, e hoje, mais tarde, me parece, nós vamos ter também uma reunião, vou recebê-los no meu gabinete. E fica aqui o pedido, já que vai estar sendo gravado, para todos que estão nos ouvindo agora no estado de Minas Gerais e quiserem, de alguma maneira, ajudar esses jovens a ir representar Minas Gerais, o Vale de Etchonha lá fora, fica aqui o pedido da colaboração de todos para que vocês possam fazer bonito como fizeram aqui em Minas. Muito obrigado. Obrigada, dado, reiterando, eu já fiz uma solicitação, dei ciência secretária dessa importante conquista das medalhas, passei a ela o orçamento feito pelo professor, para que nós possamos ter essa importante representação. Eu também já havia me comprometido pessoalmente com o professor Múcio, que está aqui, é diretor do Sindhute e nossa atuação na região, também com a professora Maria Eva, de Minas Novas, que eu pessoalmente farei uma contribuição para possibilitar a ida. Mas eu acho que, poxa, é um orgulho para Minas Gerais, então tem que ter uma atuação institucional, nosso governo tem que valorizar essas questões, porque elas são essenciais. Nós vamos continuar solicitando essa intervenção da Secretaria, do Governo do Estado, nós vamos conseguir os recursos necessários para que vocês nos representem em Taiwan, mandem a foto quando vocês estiverem lá e trazem um ímã de geladeira para a professora aqui, que eu coleciono. Como a chance de eu ir lá é nula, vocês me representam e tragam um ímã de geladeira para mim, por favor, está bem? Nós vamos ouvir agora os nossos convidados e convidadas para suas considerações nessa audiência. Queria convidar a professora e secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Fátima Silva, para vir à mesa. E é com você a palavra, Fátima. Aqui, vem cá. O nosso tempo é o tempo do retorno. O nosso tempo é o tempo do retorno. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, deputada Beatriz Serqueira, qual como presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, nós saudamos todos os parlamentares que fazem parte dessa comissão, mas também estendemos aos parlamentares desta casa. A CNTE se sente honrada recebendo esta congratulação de hoje, apresentada pela deputada Beatriz Serqueira, professora, também ex-dirigente da CNTE, ex-dirigente do CINDIUT e também pelo deputado professor Betão, qual nós nos conhecemos hoje, mas sabemos que tem uma trajetória muito dedicada à educação e o deputado Cleito, que se ausentou desta sessão neste momento. É uma honra para nós. Quando a CNTE começou há 20 anos atrás, eu posso dizer que não imaginarmos que uma casa, um parlamento pudesse fazer uma homenagem para nós. É bom lembrar que essa semana não é uma semana só do Brasil, só da CNTE, é uma semana global, que acontece através da Internacional da Educação, que tem a sua sede mundial em Bruxelas e é realizada em todos os continentes, por todos os sindicatos e confederações que defendem a educação e todos os movimentos sociais que defendem a educação. E, como bem diz o nome, ela é uma semana em defesa e promoção da educação pública. É fazer defesa da educação pública no Brasil, no mundo, dizer que a educação pública tem que ser ofertada pelo poder público, que ela tem que ser totalmente gratuita e que ela tem que ser obrigação do Estado e que nenhuma criança, nenhum homem, nenhum jovem, nenhum adulto tem que estar fora da escola, quando for sua idade de ingresso à escola e aqueles que não tiveram oportunidade de estar quando na sua idade, quando na vida adulta, também o Estado tem que ofertar essa educação. Então, ela é uma semana global. Então, ela é de defesa da educação pública com obrigatoriedade do Estado, mas ela também é de promoção da educação pública. E o que é ser promoção da educação pública? É promover tudo de bom que a gente faz na educação pública. Como, por exemplo, isso que está aqui o grupo de estudantes aqui representado. Então, vocês aqui estão representando Minas Gerais, mas todas as escolas dos mais de 700 municípios públicos que fazem muita coisa. Então, é essa promoção que nós também queremos levar nessa semana. Então, realizar uma semana, quando nós chegamos há 20 anos, e aqui no Estado, representado pelo Sindicute, que é o nosso sindicato afiliado, é reafirmar o nosso compromisso. Então, esse reconhecimento no parlamento só é possível porque também chega pessoas dentro do parlamento que é comprometido com essa luta, é comprometido com essa causa. E o parlamento tem que ser isso mesmo. Tem que trazer a representação das lutas populares, tem que trazer a reivindicação do desenvolvimento e ver o Estado e ver a sociedade como um todo. Bom, essa semana que nós realizamos no mês de abril no Brasil, nós focamos em pontos centrais para o momento histórico que o Brasil está vivendo. Centramos no ponto do financiamento, que é a defesa do novo Fundeb. No próximo ano, vence o prazo do Fundeb. E nós exigimos que o parlamento nacional, e daí isso é em cadeia para os governos estaduais, para os governos municipais, que a gente aprove um Fundeb permanente que está tramitando naquela casa, tanto no Senado quanto no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara. Também a manutenção dos recursos da educação e a utilização do petróleo para os investimentos da educação, como o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. E a defesa de Paulo Freire como patrono da educação pública brasileira, como a educação libertária, como ele nos ensinou e como nós o temos como referente da educação pública brasileira. Isso nós nos referenciamos. Mas nós queremos dizer aqui hoje que nada melhor do que sempre lembrar o nosso imortal é Guimarães Rosa. A vida exige coragem. E a CNTE e as entidades que compõem o Fórum Nacional Popular de Educação e o CINDIUT, quer dizer para esses meninos que estão aqui e para todos aqueles que hoje nos homenageiam e dizendo muito obrigada que essa coragem nós vamos ter para defender a educação pública neste país. Que quando nós temos um governo de dois ministros medíocres que persegue as universidades públicas, persegue os professores, que nega a ciência, que nega a academia, nós não vamos deixar isso continuar acontecendo no país. Estamos fazendo uma jornada nacional de luta em defesa da educação pública e conclamamos a sociedade brasileira, os estudantes, os professores, os pais e toda a sociedade a voltar às ruas novamente no dia 13 de agosto em defesa da educação pública. Porque nós temos coragem e não vamos deixar esse país ir à banca rota e a educação é a salvação de uma nação. E nós, como lutadores da educação pública, estamos nesta trincheira. Porque se a vida exige coragem para nós, nós temos coragem. Muito obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Muito obrigada, deputado Betão. Muito obrigada, deputado Cleiton. Muito obrigada, povo de Minas Gerais. E eu me sinto honrada pela vida me dar esta oportunidade de, enquanto professora da Rede Pública de Mato Grosso do Sul, poder representar a CNTE e, na ausência do nosso presidente, professor Heleno Araújo, estar aqui nesta casa no dia de hoje. E que a vida seja de nós as somatórias de coragem. E eu quero ter a certeza que o governo de Minas Gerais não vai fazer esse afronto de não deixar esses meninos ir para Tauã representar Minas Gerais. Mais do que minha solidariedade, que pode contar com a minha contribuição individual. Mas é uma vergonha para o governo de Minas Gerais precisar da contribuição individual dos homens e das mulheres de Minas Gerais para mandar uma representação dessa. Isso tem que ser institucional. Isso tem que ser do governo de Minas Gerais. Porque é tão lindo, sabendo da trajetória dessa escola, da trajetória desses meninos e da trajetória desse município, fazer esse reconhecimento e mandar a representação do Estado de Minas Gerais para essa importante competição de matemática. É um desafio que a gente faz. E é um desafio que essa casa, esse parlamento, essa comissão de educação, que já começou, tem que fazer para o governo de Minas Gerais. Coragem, porque a vida exige disso e nós vamos seguir em frente. Muito obrigada. Obrigada, Fátima. Obrigada, Fátima. Consulto-se o professor Kleber Gonçalves, heitor do IFMG, está aqui conosco, quer fazer uso da palavra. O professor Samuel Cefete Leopoldina, o Davi, aluno do Cefete Leopoldina. Por favor. Bom dia a todos presentes na casa. Eu gostaria de agradecer a toda a casa pela congratulação que nós recebemos. Queria parabenizar também todos os alunos que foram aqui homenageados, os professores também. Bem, eu e o Antônio, nós estudamos lá no Cefete de Minas Gerais, lá de Leopoldina, e nós sempre desenvolvemos projetos de iniciação científica. Desde que nós entramos no curso técnico, nós sentimos apreço pela área e começamos a desenvolver. E hoje nós ficamos muito felizes pela congratulação que recebemos aqui nessa casa, porque realmente nós enxergamos o quanto é valorizado o nosso trabalho. É um trabalho que nós tivemos a iniciativa justamente pelo momento que se encontrava o país. Quando nós tivemos a iniciativa do projeto, nós nos encontrávamos em tempo eleitoral, e enxergamos que a situação de fake news estava inundando redes sociais, até mesmo canais de televisão. E nós enxergamos que aquilo poderia ser uma ameaça, tanto por artigos publicados internacionalmente e nacionalmente, falando sobre o assunto, e como as fake news são uma ameaça até mesmo para a nossa democracia. Porque, às vezes, você acaba acreditando em algo sobre uma pessoa que acaba com a credibilidade total que você tinha sobre ela, seja qualquer lado que for. É algo que ameaça totalmente a sua opinião. E são informações falsas que são divulgadas, que são capazes de iludir qualquer um aqui. porque, realmente, algo publicado por um canal grande como a Globo, o G1, eu acho que todos aqui acreditariam se fosse uma fake news. Então, nós tivemos a iniciativa de fazer esse projeto, e espero que ele seja uma ferramenta de auxílio a todos aqui presentes, um dia possam verificar-se e ter credibilidade das informações que vocês estão acessando. Agradeço, particularmente, também ao deputado Fernando Pacheco, que nos deu a homenagem. Ele, inicialmente, trouxe a casa aqui. Nós somos da região dele, e ele tem feito um trabalho muito bacana sobre a regionalização da nossa região. Tem sempre olhado para as questões que apontam lá. E agradeço essa casa, mais uma vez, por toda a homenagem. A verdade de nós é que temos que dizer muito obrigada. Pode permanecer conosco. Eu consulto se o Antônio quer fazer uso da palavra. Consultou o... O microfone hoje está brigando comigo. Eu consulto o professor Dinei. Fazer uso da palavra, por favor. Voltou? Voltou. Estamos aí em composição, que já usamos na rede. Tá. Você quer ir, Betão? Você quer ir? Você quer ir? É. Com a palavra, o professor Dinei. Na sequência, gente, como o plenário voltou, se voltou, vai ter votação. Aí eu vou, de novo, pedir um pouquinho de paciência de vocês, que a gente vai lá, vota e volta. Tá bem? Dinei, com você. Bom dia a todas. Salve-se. Salve-se. A nossa presidenta na mesa, a todos aqui presentes, as autoridades, os homenageados, os deputados. Eu me sinto muito honrado por receber essa homenagem, que é uma homenagem que reflete o trabalho de toda uma equipe, um número de 100 profissionais na nossa escola, que atende 1.200 estudantes, são 1.200 famílias, muitas das quais participantes ativas da nossa escola. E eu gostaria de dizer com muito orgulho que a Escola Estadual da Vicampista é uma escola que, nas avaliações externas, ela obtém resultados muito positivos. Nós temos estudantes que concluíram o ensino médio, por exemplo, em língua portuguesa, uma média cinco vezes maior do que a média da nossa região e uma nota cinco vezes maior do que em Minas Gerais. Isso é fruto de um trabalho coletivo de muitas pessoas. Mas, mais do que isso, a nossa escola hoje é uma escola que deveria ser criada um índice de avaliação, de satisfação, por estar na escola. Nós temos dificuldade, às vezes, de mandar os meninos embora, porque eles não querem ir embora da escola. Nossa escola hoje oferece, através de parcerias com amigos, com voluntários, com instituições. Hoje nós temos na escola aula de karatê, aula de judô, aula de jiu-jitsu, aula de teatro, aula de handball, aula de vôlei e um protagonismo fantástico dos nossos meninos. Como foi citado pelo deputado que nos antecedeu aqui, a Escola Estadual da Vicampista foi a primeira escola a ser ocupada em 2016 num movimento liderado pelos estudantes e que orgulha todos aqueles que acreditam no protagonismo dessa juventude. Eu fico muito honrado pela homenagem e reforço que ela é uma homenagem no nome da pessoa, do Dinei, mas ela se estende também no seu mérito a todos que fazem esse trabalho. Nós temos uma equipe de voluntários na escola que faz um atendimento psicológico. São oito psicólogos que desenvolvem esse trabalho, liderados pela psicóloga Stephanie. E, além de tudo isso, é uma escola em que as pessoas são muito felizes. E a gente que faz esse trabalho, a gente procura sempre trazer a valorização da escola pública, sempre com aquele discurso de que o que há de melhor deve ser ofertado para esses meninos. Porque ali estão filhos de trabalhadores, filhos de empregadas domésticas, que têm o direito de ter a oportunidade de ocupar postos de comando nessa sociedade para fazer a diferença que a gente espera. Eu tenho um orgulho muito grande de dizer que quase uma turma inteira de estudantes do nosso nono ano nós perdemos, entre aspas, para o Instituto Federal no processo seletivo pela qualidade do trabalho que foi feito e esses meninos puderam seguir um caminho muito positivo para as suas vidas. E reforço aqui, mais uma vez, para terminar a minha fala, um agradecimento a toda a equipe, aos meus três vices, às minhas quatro supervisoras, aos 100 profissionais, ATBs, ASBs, às especialistas, às PUBs, aos pais que participam muito da nossa escola. A gente reclama muito que os pais não participam, as famílias não participam da escola e a gente, quando tem reunião de pais lá, falta cadeira. São 200, 300 pais, mães, avós, familiares participando e discutindo. E eu espero que esse trabalho possa continuar e que ele possa ser uma referência para todos de que a escola pública com todas as dificuldades que nós temos por parte do Estado, das políticas públicas, nós conseguimos fazer um trabalho diferenciado quando a gente consegue essas parcerias e quando a gente acredita que a educação deve ser libertadora e que educar é, acima de tudo, um ato político. Então, eu me sinto honrado de estar aqui numa homenagem que a gente vê a CNTE, que a gente vê o Sindhute, que a gente vê esses meninos que vão representar o Brasil em Taiwan e espero que o Estado assuma essa responsabilidade que é dele. E agradeço a todos, mando um abraço a todos que estão acompanhando pela televisão e um abraço especial à presidente da comissão, à deputada Beatriz, que está sempre atuante, participando, em defesa da educação e, para a gente, é um orgulho também. Muito obrigado. Obrigada, professor de lei. Eu vou pedir a colaboração de vocês, que já iniciou a votação. Eu vou lá, voto e volto. Não vou embora, porque a gente vai fazer um registro coletivo também, além de dar a palavra aos nossos demais convidados. Está bem? Mais um momento de café, enquanto a gente... A presidência e a gente. Você está aqui? Excelentíssima senhora deputada, Beatriz Serqueira, presidente da comissão de educação, ciência e tecnologia, em nome da qual eu cumprimento os deputados que acompanham essa comissão e os demais deputados dessa casa. Minha querida Fatinha, vereadora da minha cidade, Minas Novas, que muito me honra aqui com sua presença e estendo os cumprimentos ao nosso prefeito, a Aécio e ao vereador Ciro, que tiveram que sair. Senhoras, senhores, bom dia. Bom dia, meus queridos alunos. Deputada, já foi dito aqui e eu vou ratificar. Se essa homenagem, ela fosse entregue pelos correios, acredito que seria importante, mas não atingiria o ápice que está sendo esse momento aqui para mim, para a minha história profissional, e mais ainda para os meus alunos. isso é um marco na história dos meus alunos e tenho certeza que muitos deles, é a primeira vez que teve a oportunidade de vir aqui à Assembleia. Então, eu agradeço muito por esse momento, por me proporcionar esse momento de reconhecimento ao meu trabalho e proporcionar aos meus alunos esse momento de glória. nós viemos de uma região do Estado de Minas Gerais que traz um estigma na sua história. Nós viemos do Vale do Jequitinhonha e é muito triste perceber que o Vale do Jequitinhonha é conhecido nacionalmente como Vale da Miséria. Eu sou uma das pessoas que luto para que o nosso Vale seja reconhecido de outras maneiras. Nós temos miséria, temos, como em qualquer região do planeta, nós temos misérias, mas nós temos pedras preciosas. Nós temos pessoas que lutam pela educação, pela melhor qualidade de vida. eu tenho aqui o exemplo da minha colega professora que hoje está no Executivo que é uma guerreira na questão social lá da nossa cidade e venho fazendo esse trabalho há mais de 20 anos na educação não apenas transmitindo conhecimento matemático para o meu aluno. Eu quero que o meu aluno tenha conhecimento de mundo e esse momento aqui hoje é uma aula para isso. Eu queria só quebrar o protocolo um pouco e pedir a vocês, desculpe se eu fiquei emocionado, mas a razão de eu estar aqui hoje são essas 11 pedras preciosas que estão aqui. eu quero pedir uma salva de palmas para eles. E quero pedir a vocês que gravem bem esses 11 nomes, porque eu tenho certeza que vocês vão ouvir falar deles, muito mais ainda. Então, são alunos exemplares, quando dizem que educação no Brasil não tem jeito, eu sou um idealista, eu sou um professor que acredito que o jeito do Brasil é educação. E esses meninos me fazem acreditar isso todo dia, eles renovam essa vontade de trabalhar todo dia. eu procuro fazer o meu trabalho com matemática, eu sei que se você chegar em qualquer escola particular, pública, e fizer uma pesquisa rápida, entre 100 alunos, quem gosta de matemática, provavelmente mais de 90% vai dizer que não. Eu venho fazendo um trabalho mesclando matemática com arte, música, dança, cinema, isso em uma cidadezinha com 8 mil habitantes no interior do Vale de Aquitinhonha, onde tudo é mais complicado, todos os recursos são mais difíceis de conseguir, mas, diariamente, esses alunos me provam que é possível. Em 2007, com esses mesmos alunos, nós desenvolvemos um festival de curtas metragens. é a minha cidade, a maioria, a comunidade escolar não tinha noção do que seria isso, muitos dos meus alunos também não. Nós fomos para a internet estudar sobre curta-metragem, sobre roteiro, sobre cenário. Fizemos esse festival de curtas com vídeos tendo a matemática como pano de fundo e esse trabalho foi reconhecido pelo prêmio Professores do Brasil. Brasil. Eu tive a honra de ficar em primeiro lugar como professor do Brasil em projeto de anos finais do ensino fundamental. E esse projeto, ele me presenteou com uma viagem internacional, a primeira vez que eu tive a oportunidade de viajar para fora do país. Fiquei feliz, mas muito frustrado, porque os protagonistas do projeto não foram, eles não puderam ir. foi então que um professor, colega, professor de matemática, me falou de matemática sem fronteiras. E esse ano eu resolvi apresentar isso para a escola, a nossa escola abraçou a ideia pela primeira vez e mais uma vez meus alunos mostraram que, mostraram o valor que eles têm. Nós conseguimos quatro medalhas, com esse resultado, fomos convidados a fazer parte da delegação brasileira, representando o Brasil em Itaiuã, para a etapa mundial. E eu só tenho orgulho, eu só tenho a agradecer por viver esses momentos na minha carreira educacional. Infelizmente, a gente sabe que a educação no Brasil tem um histórico de desvalorização em todos os sentidos. E, prova disso, a gente está fazendo uma vaquinha. Infelizmente, os meus alunos, eles não têm condição de arcar com as despesas. A gente precisa, em média, de R$ 11 mil para cada aluno, porque só de passagens são R$ 7.500. e eu estou aqui hoje aproveitando essa oportunidade me oferecida pela deputada para agradecer por esse momento, mas também para pedir. Eu quero pedir ao governador do Estado de Minas Gerais, senhor Romeu Zema, eu quero pedir à nossa secretária estadual de educação que nos ajude, porque essa vitória, ela não é do professor Adalgício, ela não é da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, ela não é da cidade de Minas Novas, ela não é do Vale do Jequitinhonha, essa vitória, essa conquista é do Estado de Minas Gerais. Então, eu acredito que qualquer gestor que recebesse essa notícia encararia com respeito, encararia com vontade, e poderia dar vazão a esse sonho, fazer com que esse sonho se realize. Então, eu quero muito pedir ao nosso governador, aos secretários, não só de educação, que nos ajude. Com certeza, se nós morássemos em uma região um pouco mais desenvolvida, talvez a gente não estaria precisando fazer vaquinha divulgar contas bancárias, talvez a gente já estaria preparando as malas, mas, infelizmente, a realidade não é essa. Peço a vocês também, como foi dito aqui, é responsabilidade governamental, mas nós temos prazo, nós temos até o dia 15 de julho para fazer esse depósito, então, semana que vem, praticamente, e, infelizmente, nós não temos como ir. já estamos extremamente satisfeitos, envaidecidos, por chegar até aqui, e esse momento aqui, eu priorizei, até falei com o nosso prefeito Aécio, falei, Aécio, pode ser que a gente não consiga viajar para Taiwan, então, é uma oportunidade para esses meninos irem a Belo Horizonte, serem reconhecidos, então, aí você percebe um pouco a importância desse momento aqui para eles, esse reconhecimento aqui não tem preço. então, agradeço imensamente, mais uma vez, a deputada, agradeço a vocês, parabenizo os colegas aqui que foram homenageados também, na área da educação, acho que a educação precisa de pessoas que acreditem na educação, precisa de pessoas que lutem pela educação, e eu acho que isso aí a gente tem, e tem muito, eu acho que o que está precisando mesmo é de pessoas que valorizem os profissionais da educação, que valorizem os alunos, que valorizem as escolas, sobretudo as escolas públicas, sobretudo as escolas públicas do Estado de Minas Gerais. Então, muito obrigado, me sinto honrado de estar aqui hoje, sei que tem aluno ali que vai querer falar, porque eles também só falam disso, a minha cidade hoje está em polvorosa, todo mundo assistindo, pelo site. A gente está ao vivo. Ao vivo, então mando um abraço a todas as pessoas que estão mandando mensagens e repercutindo em minha cidade. E quero finalizar a minha fala pedindo, gente, eu peço que vocês nos ajudem. Nós temos uma vaquinha aí, uma vaquinha virtual, é só procurar no Facebook, Adalgirio Gonçalves Soares, lá no Facebook tem todas as maneiras para, as formas que você tem para contribuir, inclusive essa vaquinha. Eu espero muito que a gente possa fazer essa viagem e posso garantir para vocês, meus alunos não farão feio lá, não. Não farão. Então, muito obrigado. espero poder estar aqui um dia mostrando a foto ou trazendo imã de geladeira, não vou esquecer. Você merece muito mais que isso, viu? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigada, professor. Permaneça aqui conosco. Eu quero perguntar agora aos nossos alunos e alunas que estão aqui conosco da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, de Minas Novas. Aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, essa é uma audiência com convidados. Aproveito para mandar, então, um forte abraço a toda a população de Minas Novas. Me permitam um abraço especial através das professoras, das auxiliares de serviço, as diretoras de escola, as pedagogas, assistentes técnicas que lá estão e com quem eu já reuni várias vezes sempre que pude estar lá. Já estive na cidade em reuniões sobre educação. Nossa audiência é uma audiência com convidados. Os nossos convidados são aqueles que receberam um voto de congratulações votado nessa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E nós estamos procedendo nessa audiência à entrega do voto, como também dando visibilidade ao trabalho de cada um e de cada uma. Essa é uma tarefa do Legislativo, principalmente nossa. eu sou professora, o Betão também é professor, somos professores, sabemos a importância que é o trabalho desse dia a dia. Não é uma tarefa fácil. Às vezes, a gente se depara com discussões estranhas, como se a nossa profissão fosse um lugar que não precisava sequer de pessoas formadas. É como se a escola fosse um lugar que qualquer um entrasse e fizesse qualquer coisa porque está valendo. não, a educação é uma atividade complexa e que exige exatamente dedicação, portanto, exige valorização e, portanto, também exige reconhecimento. Então, esse é o momento de reconhecimento. A comissão de educação, eu já apresentei um balanço quando da audiência pública com a presença da secretária no Assembleia Fiscaliza, de todo o trabalho realizado. Foi uma comissão que honrou cada dia de trabalho com audiências públicas realizadas, com visitas públicas, com requerimentos, com discussões de todas as questões pertinentes à educação. E, nesse momento, nós estamos nessa celebração. Eu consulto agora dos alunos que estão presentes conosco quais querem fazer uso da palavra. Por favor. Obrigada. Obrigada. Oi, bom dia a todos. Meu nome é João Pedro Ovelino Lins Fernandes e eu sou um desses alunos que foram aí premiados com essa medalha da Matemática Sem Fronteiras. Desculpa, eu estou um pouco nervoso, estou um pouco emocionado também. Eu gostaria muito de agradecer e honrar esse professor maravilhoso que a gente tem, que é o Adalgísio. Ele referiu a nós como prédios preciosos e eu refiro a ele como uma mina, porque é dele que sai. Todos nós somos essas prédios preciosos que ele diz. Então, gostaria muito de agradecer a ele por proporcionar a nós a educação de muita qualidade que ele sempre faz. Ele é um professor que eu gosto muito do método que ele usa, que ele faz uso na sala de aula. Então, gostaria também de agradecer aos meus colegas que fizeram tornar possível isso, sempre dedicando ao máximo para poder ter os melhores resultados nessas provas. E gostaria de agradecer a Beatriz Serqueira, a todos vocês aqui da casa que proporcionaram esse momento que é um marco muito importante na nossa vida, como o professor Adalgísio falou. E não poderia agradecer melhor do que o professor Adalgísio já disse, mas só essa palavra que eu queria dar. Muito obrigada. Mais algo? um estudante quer falar? Ou uma estudante? Enquanto vocês pensam, quero também cumprimentar aos pais, mães, avós, tias de vocês, enfim, a quem contribui no núcleo familiar de vocês para esse processo tão importante. porque as famílias da gente, com a Constituição que elas têm, são essenciais também nesse processo. Então, levem ao retornarem um abraço também aqui de todos nós, as famílias de vocês, por esse processo tão importante de educação que as famílias também são parte, importante disso. Ainda consulto se nós teremos mais alguém. Pode vir. um rapaz e uma moça para a gente equilibrar aqui. A presidenta da comissão é uma mulher, não me deixem aqui sozinha, junto com a vereadora. Enquanto vocês decidem, eu quero também dizer que todas as fotos que nós tiramos daqui a pouco estarão no site da Assembleia Legislativa com todos os registros daquilo que nós fizemos nessa manhã, que foi uma manhã propositiva, na perspectiva de valorizar esses processos educacionais que nós temos de forma tão significativa. Ao término da nossa audiência, nós faremos uma foto com vocês, com todos que receberam as homenagens, faremos uma foto para registrar também esse momento. Vem mais alguém, gente? Posso encerrar? Posso? Posso, professor? Encerrar? Vem. Bem, então, eu quero, antes de finalizar, agradecer a gentileza de vocês que compreenderam a suspensão, duas suspensões à nossa audiência, para que os deputados pudessem realizar as votações no plenário. Agradecer a presença de vocês. Ao final, aqui, então, nós vamos fazer uma foto coletiva. e eu preciso dizer agora, como presidenta da comissão, que, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, termina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. mais uma vez, somos nós que dizemos muito obrigada, muito obrigada à CNTE, muito obrigada ao professor Adalgiso, ao professor Dinei, muito obrigada aos alunos do Cefete, Davi Guerra do Cimento, o Antônio, aos professores Samuel e João Galberto, e o nosso muito obrigada aos alunos, Eric Martins, Gabriel Lopes, João Gustavo, João Pedro, Thaís Pereira, Vitor Samuel, Ítalo Pereira, Geisibel Alves, Geisilene Alves, Cassandra Lopes, Chayane Soares, a CNTE, a nossa confederação, ao também IFMG, o nosso muito obrigada pela valorosa contribuição em defesa da educação pública. A presidência, então, encerra os trabalhos. Vamos tirar nosso palco.